Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. E bom, Tropa, continuando o vídeo de ontem. Galera, como eu falei pra vocês, agora a gente vai avançar a bancada e vamos também aprender a bomba óleo. Aqui é um pouco diferente, galera. Como eu falei pra vocês no vídeo anterior, Tropa, servidor modo captura, você não faz igual os outros servidores. Você inicia diferente, tá? Então aqui vai outras dicas pra vocês, Jotinovski. Já deixa o like no vídeo, Ben. Galera, pra avançar a bancada e estudar bomba óleo, você não vai se armar rua, tá? Você não vai se armar rua. Olha a coisa, liberado, morreu da bosta? Então, você não vai focar em farmar rua, galera. Só no comecinho mesmo pra subir level 5 ali, se você tiver planador, esse tipo de coisa. Mas aqui como eu não vou nem fazer planador, galera, você pode ver que eu tô até no level 4, ó. Que foi só... Ah, ainda tô level 4 porque eu tenho patrocínio, galera, que dá 50% a mais quando você tá farmando rua ali, né? De X, sei lá, X alguma coisa lá, experiência. Que faz você subir o level do personagem, né, Tropa? Se não fosse isso, com certeza eu estaria aí no level 2 ou 3, galera. Por quê? Porque aqui o foco não é farmar rua, Tropa? O seu foco é a base. Falando em base, galera, o Platinose lá, ele mentiu, tá, galera? O horário desse servidor aqui é das 6 horas da tarde até as 10 da noite, tá, Tropa? O horário de raio desse servidor aqui. Fiquei dando soco no caúdo da base, na cama também, não pra ver se dava dano. E aí chegou as 6 horas da tarde certinho, galera, deu dano na cama, tá? Então, o horário da... Começou as 6 horas da tarde. 16 horas, 18 horas, né, Tropa? Na verdade. Ó, o cara acabou de pagar de carro aqui, Tropa. Já era o seu carrinho, Platinose. Era uma vez o seu carro. Ah, Tropa tá bugado. Velho, acho que é a segunda vez que eu tento roubar um carro de um Platinocinho, ó. E não aparece pra entrar no carro. O Lestland arrumou isso daí, Tropa? Ou realmente... É, tipo, o Lestland arrumou mesmo, isso daí não dá mais pra você entrar no carro. Ou realmente o meu jogo mesmo tá bugado, bem. Comenta aí no vídeo, Platinose. Como que tá isso aí, galera? Já tenho um jogo de Lestland, né, Tropa? Que eu não faço ideia de como é que tá. Já que eu não consigo ficar, Tropa, eu não vou... É... Voltar pro lobby, né? Reiniciar o jogo aqui, galera. Porque senão os caras vão sair aqui e vão me matar, né? Eu tô com o meu luxo de cartão aqui, né, Tropa? Eu vou quebrar o carro pra fazer sair pra fora. Agora eu tô com uma SMGzinha, galera, que eu acabei de pegar na sala verde. E veio uma... Mira aqui, né, Tropa? Essa mira que eu já vou usar, galera. Pra eu nem aprender ela, Eu não vou ver se eu não começar com esse cartão. Agora eu vou achar bastante mira, né, Tropa? Pra eu nem aprender essa daqui, eu vou usar pra eu pegar outras armas, né, Tropa? Como uma SMGzinha, uma 12, Eu consigo facilmente pegar uma UZ, pegar uma FAMAS, Pegar arma boa. E através de uma UZ, ó, tem... Vixe, nossa, são dois, tá aqui, né? Tá, tá, tomou 10. Olha, você vai fazendo as contas. Tomou 10. O cara deve tá com 170 de vida. Tomou 10, vai, liberando, liberando, liberando. Tomou mais 10, tomou 20. Ele deve tá com 160 de vida, ó. Já veio o outro ruchando, puxou a 12. Vai pra cima, tomou, tomou na boca, liberando, 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 Justo que não tem mesmo, liberando, socorro, liberando, 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 socorro, meu Deus do céu. Ele tava com 170, agora deve tá com 30 de vida, ó. Mais um restinho já era, morreu na bota, pessoal. Que não é respeito o Alphaben. Ih, morreu na bota. Ó, outro gol, reviver, ficou deitado. Platinho, morreu na bota de novo. Tá vendo, galera? São praticamente 3x1, né, galera. Porque os caras ainda usam reviver, né? Não precisava ter usado reviver, galera. Provavelmente, o cara mora aqui perto, ó. Porque senão, essas bases ali, uma dessas bases ali, essa dele, certeza. Não precisava ter usado reviver, é só voltar na base correndo, ó. E aquecedor captura, você não perde todo o seu loot, tropa. É bem provável que nem perca, o outro que tava, voltou de... Ah, vamos! Aí já voltou, ó. Tá vendo? Só tem que fazer isso, tem que usar o reviver, tem que guardar o reviver bem pra depois. Só que fica igual uma gazela pulando, tropa. Você tem que aprender uma coisa, esse negócio de ficar pulando, você não vai tentar em nada, tropa. Que dá mais. Tentei usar a vantagem, já tá lá, ali. Gradanto, vou reviver, 5, 8, 8. Isso, justo agora. Aí, agora... Voltou de luz, miserável. Ali, gradanto, vou reviver, 3. Ó, o outro, a 12. Toma, eu vou morrer com a bosta. Já era, velho. Pronto, agora tem uma use. Ah, desgraçado, pratinha safada, não tropou a use, tropa. Bom, pelo menos eu ia amar ser nível 2, mas eu precisava de uma use, galera. Com a SMG, galera, eu consigo facilmente pegar uma use e uma famous. Com uma famous ou uma use, tropa, eu pego facilmente, tropa. Fácil, fácil. Pode apelar, sem roupa nenhuma. Eu pego uma M762, uma M4, uma QBZ, eu pego uma arma de AR, galera. Um fuzil, né. Aí já era, galera. Bom, tropa, como eu tô com a mochila muito cheia aqui, tropa, eu vou fazer essa área de cartão. Eu não vou voltar lá na base agora só pra levar esse loot, né. Ó, droppou o cartão host dele também. Então, o que eu vou fazer, galera? Como tá fora do horário de raid, eu vou fazer um jarvãozinho de madeira aqui rapidinho. Esse jarvãozinho de madeira, galera, até dentro do horário de raid, né, quando eu vou arraidar, dificilmente alguém vai arraidar, tropa, porque os caras pensam que não tem nada dentro, né. Só a cama, dentro, alguma coisa assim. Ainda mais que você faz a fundação alta, não tem como bugar a mira. Se for eu, no caso, eu sou curioso, né, tropa. Não tem como. Você pode colocar de pedra aqui, eu gasto 10 mortes só pra ver o que tem dentro. Eu sou curioso, mano. Platin! Eu vou ficar atindo na cabeça dos platinhos, né, só pra ver o que tem dentro, né, bem. Sempre que você vai trocar PVP, galera, depois eu vou fazer um outro vídeo pra vocês aí de... Não é focado em PVP, né, tropa. O jeito que eu troco PVP, né, galera. Porque eu não sou focado em PVP e de ser profissional em PVP, né. Ainda mais no Lesson's Range, né, tropa. Deboot, Dr. Hacker. Platin! Então, galera, o meu jeito de trocar PVP, tropa, como que é? Como eu sempre falo pra vocês, tropa, eu começo a atirar e eu só paro de atirar quando a arma acaba a munição. Na verdade, eu não paro de atirar, né. A arma acaba a munição e ela começa a lentar, né. Porque é tec, tec. Fazer aquele barulhinho lencando, né, tropa. Mas eu mesmo não tiro o dedo do gatinho, tropa. Enquanto não acabar, não explodir a arma na mão, ela não vai parar de atirar. Se tiver um milhão de bala no pente, eu não vou pegar uma bala no platina. Eu não paro de atirar, galera. Enquanto não finalizar, eu não paro. É pra derrubar e finalizar. Muita gente que fica com esse negócio de ficar pulando. Aí pula pra um lado e pula pro outro. Fica parecendo uma gazela. Parece as pererecas das pernas abertas, né. Platin! A pererequinha, velho. Fica pra um lado e pra outra. Quaca! Essa é uma gazela, velho. Não adianta, né. Não vai te ajudar a Inácio aí, tropa. Eu, por exemplo, eu começo a atirar no cara. Se o cara fica pulando pro lado e pro outro, eu vou seguindo ele com a mira com o giroscópico. Que é uma coisa que ajuda demais, velho. Principalmente quando o PVP contra esses caras que ficam pulando igual a gazela. É muito fácil de matar, tropa. Muito fácil. Se o cara tiver muito perto, é meio difícil. Porque ele fica te rodeando. E você tenta rodear ele também, você não consegue. Aí cada vez acaba te matando, né. Às vezes, mesmo com um M4 ou alguma coisa, o cara consegue te matar. Com uma UZ ou uma FNG. Até com um facão, às vezes, tropa. Porque o cara foi realmente muito bom. Joga muito tempo. E até mesmo com o facão o cara consegue te matar, tropa. É meio difícil, mas consegue. Isso é o seguinte também, velho. Os caras que não conseguem fazer esse tipo de coisa. É os caras que não saem pra mais nada. Absolutamente nada no jogo, tropa. Os caras não conseguem farmar. Os caras não conseguem segurar um raio. Os caras não conseguem fazer nada. Literalmente nada, tropa. Os caras... É como se não fosse ninguém no jogo, tropa. Entendem? Os caras sabem trocar um PVP ali uma hora ou outra, né. Só que também não aceita perder. Tem mais essa, né. É os caras que só dá prejuízo pra um clã, alguma coisa assim, velho. Você pensa, ah, é bom que o cara é bom no PVP do clã. Mas não é, galera. Se pensar bem, não é, não. O cara acaba com o ult e não aceita perder. Que o cara morre ali, não aceita perder. Ele sabe, ele pensa que ele é invencível, né, velho. Aí os outros ficam falando, nossa, é bom PVP. É bom PVP. Aí vai indo, aí o cara começa a ficar pensando que é invencível. E aí ele não aceita perder, tropa. Ele morre pra alguém ali. Se a gaveta tá com solo contra 5, 6 e morre, não aceita. E não é vergonha, tropa. Se eu morrer, se tá sozinho e morrer contra 5, o cara, é de boa. É só ficar quietinho e falar pros caras, ah, 5 também não dá, né, bem. Se fosse 4, pelo menos eu levaria. Mas não, o Platina nasce na base. Pega mais 10 armas que se for possível, nem riu a vida, tropa. Ó, o cara, Platina, achei que ele ia atirar o resistor. Isso, eu bosta tudo, você vai? Ih, tá de Krosbo? Krosbo e 12, certeza. A gente, quando eu atiro de longe de Krosbo assim, é pra você chegar perto, tropa. Se você chegar perto, ele mete a dosada na boca. Isso, eu bosta. Vícima verba ali, peraí, eu morri 3. Nossa, arrancando 2. Ele deve estar com o robot de ferro, certeza. É pra gente! Tá de 12 também? Ai, eu morri com a bosta. Coitado, vai vir, tropa. Ele veio seco. Ó, esse aqui deve ser um que não aceita perder, tropa. Eu vou sair daqui correndo, porque se tem certeza que ele vai voltar com alguma arma boa, galera. Sumido, não vou nem parar pra rir lá. O certo era o rir lá, vira primeiro, pra depois correr, né? Bom, eu voltei aqui correndo pra poder guardar o luz, então eu não vou ficar correndo lá, não, tropa. Tava acabando falar pra vocês sobre gente que não aceita perder, pvp. E aquele cara ali tá numa cara que não aceita, tropa. Que não tá escrito na testa dele, bem. É, igual eu tava falando pra você então, galera, raramente é bom você deixar algum cara assim no clã, tropa. Porque ele acaba desanimando outros players que são farmadores, que ajudam realmente o clã. E acaba desanimando. O cara farm, 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 e é esse outro que é bom no pvp e acaba gastando todo o luxo, né, tropa. O cara gastou o luxo, acabou tudo. O que ele vai fazer? Vai farmar? Não vai, ó. Falei pra não ser, galera. Eu voltei aqui pra fazer a sala de cartão, ó. O cara já voltou aqui, tropa. Tá me caçando ali, ó. E agora ele voltou de famas. Vou tentar pegar essa fama dele aí. Vai, liberado, liberado, não é ruim mesmo. Ué, que vai morrer. Ó, caramba, essa fama é muito forte, tropa. Eu acho que ela tá com um... Um desligo de arma aí na boca. Ah, morreu. Meu Deus do céu, você é muito ruim pra at... Ai, desgraçado. Só dropou a faca, tropa. Acho que já é por isso que ele já andou com a faca, porque ele sabe que não ia dropar a fama. Ou ele guardou antes de morrer, né. Não, porque ele morreu atirando, né, tropa. Então, galera, como eu tava falando pra vocês, o cara que leva um pro EVP, que fica no clã, ele acaba desanimando os outros tudo. Quando ele acaba com o luxo da base e não tem mais nada, nada, ele vai trocar o PVP de bastão, galera. Quando ele tá com o predício de farmar uma madeira pra fazer um bastão, que não tem mais nada, literalmente nada. Nem luxo pra fazer arma, não tem mais. Aí ele pega e sai do servidor, galera. Ele fica off. Aí ele só fica online de novo, só pra perguntar se já fizeram mais arma, se já fizeram mais roupa, esse tipo de coisa. Se não fizeram, ele sai de novo. Aí ele volta de novo depois perguntando a mesma coisa. Já tem arma? Já tem roupa? Tem? Ah, então beleza. Aí ele vai e fica online de novo, até acabar com o loot. E aí ele vai desanimando os outros preços, tropa. E acaba destruindo o clã, né. O clã acaba sendo destruído, tropa. Acaba sendo desfeito o clã. Simplesmente por causa desse tipo de cara. Não é uma vantagem, galera, você ter esse tipo de tipo de clã. Não sei se você for trocar e raidar alguém online, isso de coisa aí, era bom chamar esses caras, mas não deixar participar do clã. Mas é só uma dica, tá? Pra te não ver, eu já nem jogo em clã em cada disco, galera. Simplesmente é justo por causa disso mesmo. Mas eu não... Como eu jogo fora, eu troco então, é somente mesmo uma dica pra vocês aí, né, quem joga em clã. Eu tava vindo aqui fazer a sala de cartão, ó. O cara, ele esperou colocar o registro lá, porque ele ficou quietinho atrás da sala, esperando chegar, galera, pra fazer o que colocar o cartão, ó. Eu vi que consegui matar, ele deu uma dosada na boca dele, eu vi ele, então eu fiz de conta que não vi, tropa. Eu já apontou a cara pra poder me atirar com a usa, aí ó, eu peguei a usa, agora já era, tropa. Agora já era, pra te não, ó. Acabouço pra você, bem. Eu já apontou a cara pra me atirar com a usa, e eu dei uma dosada na boca dele, tropa. Foi só duas também. Vamos lá pra matar, pra finalizar. É, o que eu tô falando pra vocês, galera, esse negócio de, ó, tem um cara trocando PVP ali na frente da minha base. Galera, eu não consigo terminar o assunto com vocês aqui, é PVP um atrás do outro, ó. Esse vídeo vai ficar só pra vocês PVP, pra quem gosta aí, ó. Platini! Ah, faz PVP de carro, hein? Vai pra quem? E aí, que cuidado. Tá só com 10 vidas. Tem um menos, né? Olha o outro corre lá. Ah, foi ele que matou. Vai pra quem? Galera, 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 não vou cumprir, se não me botar, não vou cumprir, se não me botar, não vou cumprir, se não me botar, não me botar, se não me botar. Ai, se eu for a boa, tá? Platini, respeito o Alpha, bem. Platini! Achou que ia correr do Alpha, Platini? Não tem, Platini, já falei. E ficar o bicho come, se correr o bicho pega, bem. Vou ver se eu consigo terminar assim com vocês. Por que que eu tô falando, galera, sobre esse negócio de PVP, e você tem por quê? Tem muito Platini querendo ser bom de PVP. E o que eu faço pra vocês, galera, não é vantagem você ser bom de PVP, tipo de coisa. É legal você ser melhor de um PVP, melhorar o seu PVP, mas não ser bom de PVP, troca, você querer ser um profissional de PVP. Não no LES, troca, não é um jogo de... É, como eu posso passar... Ah, Platini, voltou pra ficar... Não é Platini, não é, 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 não é. Tá bom, aqui, ó, tem outra planar, com a socorro. Ué? Cadê o outro, troca? Será que ele tá na ar... Ah, tá atrás da pedra, já vi. Esse aqui tá lá na moitinha antes da, mas a arma não puxou a mira. Vai deixar eu pegar o luxo, vai. Vai. Nem dropou nada, pra ficar desgraçado, tem muita sorte, ó. Pô, senhor, já tinha dropado tudo. Tinha ficado só com a roupa no... Tinha ficado só com a roupa no... Tinha ficado com a roupa no... Tinha ficado com a roupa de vermelha. Olha, olha o medo, olha o medo. Ai, mas... Ai, meu Deus, não vira, não vira, não vira. Coitado, Platini, troca. É porque eu falo pra vocês, né, não tenta ficar... É, profissional em PVP, troca. Porque o LES não é um jogo de competitividade, velho. É só um jogo de sobrevivência. Tenta melhorar o seu pvp O do show nunca mais eu acho Tenta ser melhor do pvp, galera Melhorar o seu pvp Só movimentar essas coisas Mas não querer ser o melhor Eu mesmo tava com essa conversa de, né, galera Com essa ideia de tentar fazer isso Como eu tinha até falado pra você, né Ah, eu quero ser o melhor do pvp Quero melhorar E não adianta Você pensar bem depois É uma porcaria, tropa Não é vantagem você ser o melhor do pvp no leque Porque você tem que Você não tem só isso pra fazer, galera Não é só trocar pvp Você tem que sobreviver Você tem que segurar raid Você tem que farmar É muita coisa Tem que fazer cartão, ó, platina Aí tá invisível também, ó Galera, ó o talento que eu falei pra vocês Eu vou conseguir alcançar ele, ó É só continuar, tropa Eu vou conseguir alcançar esse platina Ó, eu tô chegando perto, ó E tem um cara, galera Aqui no servidor Que ele consegue correr mais do que eu ainda, tropa Eu perguntei pra ele Só que ele era gringo também, coitado Perguntei pra ele, galera Qual que era o talento de uva Porque eu upei esse talento E eu não sei que tipo de talento é esse, tropa E ele faz você correr mais do que os outros personagens, ó Eu tinha upado um talento De correr mais, galera Só que é só na radiação Quando você pega a radiação Seu personagem corre, se eu não me engano 5% a mais E depois disso eu resetei todos os talentos E aí eu upei só o talento do PVP, galera Não upei o talento de correr mais E aí eu fico correndo mais do que os platina Eu não faço ideia do porquê, tropa Qual que é o talento Provavelmente deve ser algum desses talentos Só que eu já olhei também, galera Pra conferir Olha o platina Já tomou mais uma lapada na testa Ah, nunca, né, coitado? Agora já era Correu com a bosta Coitado, platina Olha, tá a roupa É, bota de ferro Ele tava com luz, tropa Por que não atirou, platina? Ei, platinosa, coitado Ele tava com roupa, galera Provavelmente ele tava com arma Esqueceu de atirar Bom, já vou avançar a bancada, né, tropa? E agora vamos aprender Bomba óleo, tropa Só falta isso, bem Olha, chegando aqui já no aeroporto também, né, galera? Deixa eu ver se tem alguma coisa Ah, tem 50 peças Ah, socorro, socorro Ah, tropa, já tô sem máscara Colocar o resistorzinho Colocar 27, dá Beleza Ah, também é muito tiro, galera 72 Ah, socorro, até um cara ali ainda É, agora eu vou perder, tropa Não vai ter jeito, não PS2, divido mais a radiação Liberada, liberada, liberada Ah, platinha desgraçado Ah, muita sacanagem Bom, galera, consegui voltar aqui Voltei na base, peguei a Uzi Aproveitei que eu tinha a cama aqui, né, galera? Não perdi o luxo que eu tava Perdi só a... Nem lembro o que foi que eu perdi Só sei que eu voltei na base Peguei a Uzi, tropa Ó Tô trocando tiro ali Será que é o mesmo cara? Vai, platinha, Zé Coitado, liberada, liberada Ui, 23, 24 Morreu com a bosta Ah, não, mesmo não, galera Minha não é o mesmo cara, não Será que o outro fugiu? Ou será que ele matou o cara? O problema é saber onde tá o luxo daí, né? É, aqui dentro não tá, não Já era Fazer a sala de cartão ali de novo Guardar essa arma Beleza, platinha novas Que já voltei aqui Bem, saí correndo Tem o cartão roxo aqui dentro, ó Ah, não Meu Deus, tropa Acabei Aquele cara veio fazer Aí, ó O cartãozinho azul Oxe, mano O cara deixou Até dinamite aqui dentro, tropa Que isso O cara deve estar full inútil Não pode Tá malu, tropa O cara deve deixar uma Uma TNT aqui dentro Caraca, tropa Acelera, bem Acelera Vamos levar essa TNT pra base Aí, galera Cheguei aqui na base já também Triturei um monte de coisa, galera SMG já triturei tudo também Doze, aquelas doze de um cano só Que vai só duas balas Já triturei tudo Peguei bastante peça E agora Aprendemos a nossa bomba óleo, tropa Vocês viram, galera? Aprendi a bomba óleo A avancei a bancada Sem farmar rua Somente fazendo cartão Como eu falei pra você, galera No começo do servidor Você vai focar na base Pra você não tomar raid Depois É que você vai focar no seu loot É, no... Pra avançar a bancada E estudar bomba óleo E como você focou só na base Você não tem loot nenhum Você não tem nada Então, ao mesmo tempo Que você focar na... Em avançar a bancada E estudar bomba óleo Você vai fazer isso Fazendo sala de cartão Ou seja Você vai conseguir o loot E avançar a bancada E estudar bomba óleo Ao mesmo tempo Entende, galera? É como se você não tivesse perdido tempo Você vai adiantar o seu tempo Na verdade, né? Lembrando que isso é pra quem joga solo, tá, galera? É uma dica aí Pra quem joga solo No máximo em duo Ou trio Às vezes em squad também, né? Você faz a mesma coisa, galera Se você joga em 3 ou 4 pessoas Faz a mesma estratégia Só que Sempre anda junto Ó, famas Ah, agora já é, troca Agora eu pego M7 M4 Que é bezerro Que for Até bazuca eu pego agora Gareira, bem Tô bem em roupa de osso, né, galera? O cara não me atirava de M4 Aqui é um tiro só É tchau e benção, bem Consegui achar aquele negócio Que faz correr mais também Eu acho que mexer Ó o platinho ali, ó Ah, gazela, ó Ah, gazela pulando Você vê, eu vou mostrar pra vocês Como é que esse negócio De ficar pulando Não ajuda, não, liberada, liberada Tomou 14 Tomou 10, 21 Boa Ó, 21, 14, 10 Nas minhas contas já foi 30 e 10 Já perdi as contas, troca Ah, eu sou cumprido Nossa, ele deu um tiro ainda Filha da mãe Ai, pra ti, liberada, liberada Só na peça, liberada Nossa, 24, 23 Ah, tem outra na foto Não, só que feliz Nossa Ah, mas era M4 também Mas tem outra ainda Ah, tem outro Ó, galera Consegui voltar aqui Não perdi a fama Nossa, nem a U2 Eu não perdi, troca É, galera Isso aí foi realmente Ah, mas perdi a bota E o capacete, né Ó, estão lá, troca O tanque tá atirando Ah, não Socorro, socorro Zé, costinho desgraçado Acelera, acelera Cadê o platina Cadê o platina Ah, troca Cadê o cara Meu Deus do céu Troca, agora tem dois, né Tem outro nas costas E eu tô sem Sem máscara, galera Sem máscara é uma bosta Como é que eu vou acabar Morrendo à toa também, né Ó, o cara de M7 Matou mais um Nossa, troca Agora com o fama Eu pego o M7 facinho Ficou bem sem roupa, né Ô, batida Liberador, liberador Tamo chute Meu Deus do céu Liberador, liberador Tamo 28 Ué, não morre não, né Acho que ele tá bugado, troca Aí, ó Tá bugado, ó Já tinha morrido, já Meu Deus do céu A gente nas costas A gente na frente Isso, ruxa, seu bota Ruxa Um ruxa no bocão, Pratina Pelo amor de Deus, Pratina Aprende a jogar, Pratina Deixa eu falar pra você Não é melhorar o PVP É melhorar a estratégia Bem, é o pensamento A inteligência, Pratina Como é que você ruxa de bocão Desse jeito Ah, o outro ruxa Ai, liberador, liberador Tamo 43 Tamo 43 Chuva 28, 28 Morreu com a bosta Poxa, de onde saiu esse outro, meu Deus Ah, melhor que eu levei os três ainda Eu vou nascer aqui de novo Ah, agora eu perdi minha roupa toda Ah, meu Deus Tempo de cama ainda Perdi a fama Ah, eu peguei a outra Boa Ah, usa eu perdi Ai, não adiantou nada O cara de M7 chegou aqui, Pratina O M7 vai levar todo mundo, Pratina O M7 é um tiro só Vai pra tiro, libera dano, libera dano Libera dano, libera dano Libera dano Aqui você pode ver que eu começo a atirar Eu só paro depois que finaliza Enquanto o cara não caiu Eu não paro a atirar Ó, falei que o M7 é uma bosta Você não consegue nem ver Ó, tá aqui o cara da M7, Pratina Tá lá, tá lá O problema é que tá acabando a munição Tem mais um pente só Vai pra tiro Liberada, liberada, liberada 3, 24, 15 Ai, socorro, socorro É, acelera bem Busca cover Ah, velho Você não tá vendo o cara lá não Ajuda lá, infeliz Libera dano Eles não são amigos esses caras, Pratina É porque o cara Eu acho que ele tava Ele pensou que eu fosse o cara da M7 Tá todo mundo querendo pegar esse cara da M7 aí Ah, não dá, Pratina É muito forte essa arma E sem roupa ainda por cima Ó, velho Nasci na cama Tive que esperar de novo Tá com o tempo de cama Até que eu nasci aqui O cara da M7 foi embora Esses caras aqui eu acho que é da base ali, ó Ah, ele nem dropa a arma ainda por cima Ah, aí é sacanagem, Pratina Deixar o cara da M7 embora E agora que eu peguei um luxo do cara no chão ali Bom, mas tinha só a perneira e o peitoral também Já segura um pouco, né, Pratina Ó o cara farmando o roubo Vou dropar essa arma aqui pra ele Bom, galera, então agora Oi, Pratina Tadinho, tava com medo Achando que eu ia matar ele Vou dropar uma arma pra ele Vai ficar todo feliz Bom, galera, então é isso Agora amanhã eu vou trazer Um outro vídeo pra vocês, tá Uma outra série E como iniciar um servidor É, padrão Ou captura Ou um padrão Ou blog, fúria Que são totalmente diferentes, tá, tropa? E lembra, Pratinovas Que não querem ser o melhor do PVP Melhore o seu PVP, tá? Não seja Não tente ser o melhor Mas melhore o seu PVP Porque no last não é Ser o melhor PVP Você tem que ser o melhor de estratégia, tá? Sobrevivente Você tem que sobreviver Chegar 10 Pratina pra te matar Você tem que sobreviver E não é Não adianta você estar com a M4 Você morre por causa de famas Você tem que estar com estratégia Por final Ter estratégia E é isso Tropa o vídeo Vai ficando por aqui Se inscreve no canal Deixa o like Valeu e fui Fui